Esse vídeo é a segunda parte da história dessa Porsche Cayenne que a gente começou a contar no canal. Então se você não viu o primeiro vídeo desse carro, dá uma clicada aqui e acessa lá para você entender o que está acontecendo aqui. Mas recapitulando, a gente está falando de uma Porsche Cayenne Turbo, motor V8, que teve o problema frequente desse motor, é um problema crônico, nos variadores de comando. Eles quebram, os parafusos acabam caindo, que seguram a engrenagem no variador, acabam caindo lá para dentro do motor, o motor sai de ponto, é catastrófico em muitas ocasiões, certo? Mas sempre vale a pena a gente tentar recuperar esse motor, tentar fazer ele funcionar de novo e parte do trabalho começa com um serviço de caça ao tesouro aqui, que é onde a gente tem que caçar os pedaços dos parafusos que quebraram. E a gente conseguiu aqui, são dois variadores, cada um preso por quatro parafusos e a gente tem aqui, desse lado, são parafusos torques, então a gente tem aqui as quatro cabeças, os quatro corpos dos parafusos também, eles trabalham assim. Já mais dois corpos dos parafusos menores aqui e o restante está lá dentro do alojamento. E desse lado também a gente tem o outro variador, aqui eu tenho as quatro cabeças, esse daqui foi provavelmente o último que quebrou, ele ainda está inteiro, quebrou no ponto normal que você sempre vê quebrando em parafuso, no ponto de fadiga mesmo. E o terceiro está aqui, fundido na própria engrenagem, ele saiu voando enquanto o motor estava lá em funcionamento e acabou casando com essa engrenagem aqui, certo? Mas a boa notícia é, a gente conseguiu recuperar tudo, então a gente tem um sinal verde para continuar a segunda parte do trabalho, que é bem trabalhosa, a gente vai investir bastante tempo aqui, precisa de técnico qualificado, com experiência para trabalhar nisso e aqui a gente conta com o trabalho do Júlio para fazer isso aqui acontecer, que é basicamente a gente voltar o motor para o carro, depois a gente sincronizar ele de novo, fazer com que as válvulas e os pistões voltem a dançar a mesma dança, no mesmo sincronismo. Depois a gente tem que sangrar todos os sistemas hidráulicos, depois a gente tem que fazer, carregar o sistema de alta pressão de combustível, carregar a flauta e aí sim a gente retorna o motor, liga todos os conectores e dá partida. E aí a gente vai ver se o motor ainda está funcionando. Feito isso, também após o teste de compressão, a gente, e se o motor ligar, se ele funcionar, dentro dos parâmetros normais, a gente está liberado para fazer um teste de rua e aí botar carga no motor e analisar e acompanhar a recuperação do paciente. Será que a gente conseguiu ligar ele? Como é que vai funcionar esse motor? Estamos ansiosos para saber. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Será que liga? A gente deu a partida, ele pegou, na verdade a gente não estava aqui presente gravando nos momentos que a gente deu as primeiras partidas, mas basicamente ele pegou de primeira. É um cenário muito bom, significa que a gente pode partir agora para a última etapa desse processo inteiro que a gente fez aqui, que é fazer um teste do carro na rua. A gente vai testar ele tanto na parte aspirada inicialmente, para ver como que o motor devolve, como é que ele está funcionando, e depois a gente faz pressurizar a turbina também, para ver na situação de alta carga. Passando por esses dois testes, aí a gente tem um verde para liberar o carro e a gente soltar ele na rua. Então é isso que a gente vai fazer agora, vamos botar ele na rua, vamos ver como ele vai se comportar. Bom, hora de dar a volta com a Cayenne, mexendo aqui nos infinitos ajustes que a gente tem nesse carro. Mas a ideia agora é a gente ver como é que esse motor está funcionando fora da marcha lenta. Estou utilizando aqui o meu Datalog, que é uma ferramenta que geralmente a gente utiliza na performance. Ok, temos dados, temperatura de motor, IAT, map, ponto, abertura de borboleta, pedal. As duas bancadas importantes, são motores que trabalham separados, então o cálculo de combustível é feito independentemente para cada uma das bancadas do V, bancada 1, bancada 2. A gente tem os dois sinais ali, eu tenho pressão de rail também, pressão baixa até. Com o carro de injeção direto, estou na marcha lenta aqui, filtro está ok, pouca alteração e ela anda. A ideia agora é ver como é que o motor vai se comportar. Vou andar aqui, situação de pouca carga, ou seja, pouco pedal, não quero entrar nas zonas pressurizadas, na zona que a turbina entra. Vou andar aqui só com ponto de ignição e pouca abertura de borboleta, certo? Só para sentir o carro, só isso. Vou andar aqui pela região também, isso aqui, se porventura eu tiver qualquer tipo de problema imprevisto aqui, eu consigo rapidamente ali voltar para a oficina ou até chamar reforços, certo? Uma coisa que vale a pena também dizer, que envolve nessa parte de serviço, é também a necessidade de a gente ter feito alinhamento. Como a gente removeu o quadro de suspensão dianteira, e esse carro tem uma suspensão pneumática, uma suspensão de duplo triângulo, bem complexa, com bastantes ajustes, né? Isso também é uma parte do serviço que tem que ser feita e demora, né? A gente tem que ter uma estrutura lá na vanguard para fazer isso. A gente tem uma rampa de alinhamento 3D, então a gente ajusta os valores de ângulos de suspensão, câmbio, caster, as convergências dianteira e traseira, né? Para os valores originais da fábrica, né? Também vale dizer que como a gente mexeu em bastante coisa, né? Você sempre tem depois que a gente anda com o carro, a suspensão vem e assenta, a gente, porventura, tem que refazer o serviço depois que andou um pouquinho com o carro. Mas não é o caso aqui, o volante está reto, o carro está indo em direção reta, não preciso fazer nenhuma correção, apenas frear. E aqui deu certo, sem problemas. Motor também, sem nenhum sinal de falhas. Deixa eu dar uma olhada na memória de erros aqui. Nada registrado. Um dos melhores cenários aí. Vamos ver. Também depois que a gente faz essa volta, como a gente mexeu em bastantes componentes, diversas mangueiras, onde passam os fluidos hidráulicos, óleo de direção, arrefecimento, que na Cayenne é super trabalhoso de sangrar também. Para fazer esse serviço, a gente utiliza alguns equipamentos extras aqui, uma sangria a vácuo do sistema de arrefecimento, para a gente tirar todas as bolhas de ar que ficam lá dentro, né? É um processo também bem longo para a gente fazer esse motor voltar a funcionar de novo, que nem o cara está lá de manhã, bate na chave e tudo funciona como num passe de mágica. Para a gente chegar lá, é difícil, tá? A Cayenne é um carro, na verdade, quase todas as Porsches também, dão bastante trabalho na parte de sangria, de remover as bolhas de ar do sistema de arrefecimento. E a gente não teve jeito, a gente teve que comprar um equipamento a vácuo para fazer a sangria desses carros, e é o que a gente utilizou aqui nesse carro também. Perfeito, pressão estável de rail, o carro tem nenhuma correção em termos de estabilização de marcha lenta, pressão de combustível, a gente já está no modo de malha fechada, ou seja, o carro já está fazendo o seu cálculo de combustível normal. Muito bom! Bom, agora que o motor, na parte aspirada, funcionou ok, sem nenhuma surpresa, chega a hora da gente pressurizar um pouquinho, né? Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Está pressurizando. Impressionante você pensar no tamanho desse carro, e quanta coisa tem aqui dentro. Estou falando de um carro blindado ainda, e o que ele é capaz de fazer. não estou pressurizando tudo, não estou pisando tudo, meio pedal só, meio pedal, e o carro já dá medo. Eu tenho que dizer uma coisa aqui, porque esse na verdade é um cenário perfeito, um cenário ideal, não são todos os carros que a gente faz esse tipo de serviço, esse tipo de intervenção, e a gente tem um carro sem surpresas, desse jeito, funcionando basicamente original. Ainda está cedo para tomar conclusões, mas, assim, tendo em vista o nível de serviço que a gente fez aqui, ele está funcionando de primeira, pegando de primeira, nenhuma luz de injeção acesa, motor puxando bem, nenhum barulho estranho, nenhuma fumaça, agora que a gente já está andando na rua. Não é sempre que a gente tem o prazer de ter um carro que coopera, assim, muitas vezes, a realidade da oficina é um pouco mais cruel, mas, a gente tem essa hora, isso aqui é só meio pedal. Mas o carro já chega em uma pressão alvo bacana, tendo em vista aqui o tamanho das turbinas, que a gente já falou lá no vídeo do Panameira, que é uma peculiaridade desse motor, foram as turbinas que a Porsche escolheu para esse carro. Vamos fazer mais testes durante a semana, e, de acordo com os resultados dos testes, a gente pode pensar em um passo além, em fazer um remap nesse carro, ele é um modelo turbo, existe na Porsche ainda o motor da Turbo S, que é o mesmo motor, com uma calibração diferente, e a gente ainda pode trabalhar, subir essa calibração da Turbo S nesse carro, e ainda trabalhar com ponto de ignição e mistura de combustível, para esse carro render um pouquinho mais de potência ainda do que a Turbo S. Esse é o nível de confiança que a gente consegue ter, desde que o carro passe aí nos próximos dias, nos testes sem surpresas, certo? A gente tem que ser sempre bem pragmático nessas horas, para a gente subir o degrau da performance, a gente tem que ter uma plataforma sempre confiável, e não é incomum a gente receber alguns carros para fazer performance lá na Vanguard, são clientes novos, a gente não tem histórico do carro, e aí na própria passagem original do carro, a gente acha algum defeito, algum problema, às vezes o cliente nem sabe que isso está lá no carro, a gente percebe isso com o data log, no dinamômetro, e a gente não sobe esse degrau, a gente não faz o serviço de melhoramento do carro, se a plataforma não estiver boa. E aqui, a gente teve uma falha considerável, a gente poderia dizer que tinha o potencial de ser catastrófica, mas a gente conseguiu retornar a isso, a gente conseguiu recuperar esse motor, e aparentemente nós estamos construindo uma boa plataforma para a gente pensar em performance aqui, e o cliente tem interesse também. Então, nessa semana a gente vai fazer esses testes, vamos ver como é que o carro se comporta, e aí depois disso, a gente vai partir aí para uma calibração da Turbo S, com mais algumas, alguns temperos nossos aí também, certo? Bom, esse vídeo ele vai ficando por aqui, se você estiver aí no canal, não se esquece de se inscrever, e ativar aí as notificações, porque se tudo der certo, a gente vai ter um terceiro vídeo ainda desse carro, se você também estiver no Instagram, não deixa lá de acompanhar a gente em AVGDPM, a gente posta alguns detalhes, esse carro esteve por lá, no nosso Stories, certo? Conforme a gente for fazendo o serviço, e é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu sou o Guilherme, e esta é a AVANGARD. Puxa bem, viu? Esse é um carro que puxa bem. E aquilo foi meio pedal, hein? De novo.